Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria. Com o fim do recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores retomou as suas atividades legislativas. E nesta terça-feira, 22 de fevereiro, aconteceu a primeira sessão plenária ordinária do ano. A pauta dessa sessão foi a composição das comissões permanentes, mas os parlamentares não chegaram a um acordo. Mas nessa primeira sessão já foram conhecidos os líderes de bancadas e o líder do governo. Confira. O líder da bancada do PP será a vereadora Anitta Costa Beber. Do MDB, o vereador Tobias Calil. Do PT, o vereador Ricardo Blatts. Do PSDB, o vereador Adhemar Pozobon. Do Republicanos, o vereador Alexandre Pinzon Vargas. Do PSB, o vereador Paulo Ricardo Pedroso. Do DEM, o vereador Manuel Baddick. Do PDT, a vereadora Lucie Duartes. Do PSL, o vereador Tônio Oliveira. E do PCdoB, o vereador Werner Remp. Já o líder do governo será o vereador Givago Ribeiro. No dia 21 de fevereiro, aconteceu a primeira rodada do projeto Agenda Cidadã. Na primeira reunião, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Valdir Oliveira, recebeu os agentes comunitários de saúde, Márcio Neves e Maria Medianeira Dávila. Os agentes comunitários solicitaram ao chefe do Parlamento que a tramitação do incentivo anual à categoria que corresponde a mais um salário no final do ano ocorra de forma ágil em 2022 e que o incentivo seja recebido pelos agentes ainda no ano vigente e não no ano seguinte. O presidente se comprometeu em intermediar o assunto junto à gestão municipal para que esse impasse não ocorra novamente em 2022. Na ocasião, também foram tratados outros temas. Durante esse dia, o presidente realizou outras agendas com a comunidade. No site da Câmara, você confere como participar do projeto, entre outras informações. Na sessão de quinta-feira, dia 24 de fevereiro, os EDIs definiram a metodologia que terá o seguinte critério de proporcionalidade. Da maior bancada representada na casa até a menor, a indicação da bancada será feita pelo líder para qualquer comissão, respeitando o limite de vagas e a proporcionalidade, não repetindo quando possível. E o terceiro critério será, em caso de empate das bancadas de igual número, o desempate se dará mediante bancada que tiver o vereador mais idoso em sua composição. Mas a composição das comissões permanentes ainda não foi definida e acontecerá provavelmente na próxima sessão, dia 3 de março. Reforçamos que até o dia 4 de março, a Câmara de Vereadores de Santa Maria está com o edital de inscrição aberto para interessados em exporem suas obras na Sala Eduardo Trevisan e também no Espaço Novos Talentos. Destacamos que a utilização do espaço é gratuita e tem a duração de até 14 dias. Se você se interessou, acesse o site da Câmara para ter mais informações. A Câmara de Vereadores promoveu audiência pública para o Poder Executivo Municipal demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2021. A audiência aconteceu no dia 24 de fevereiro e foi coordenada pelo presidente do Poder Legislativo em razão de ainda não estar definida a composição da Comissão de Orçamento e Finanças que coordena as audiências públicas referentes às metas fiscais ordinariamente. Conforme determina decreto municipal, a Câmara de Santa Maria terá ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Já na quarta-feira, dia 2 de março, o expediente será reduzido das 2 às 6 horas da tarde. Acompanhe essas e outras notícias na íntegra no site da Câmara, no canal aberto 18.2 e também em nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.